Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno! Olha a professora Angelita aqui outra vez! Agora, hoje, com as correções da semana do dia 23 a 26 de Geografia. Me acompanhem ainda lá no módulo 3 das páginas 315 a 318. Vamos lá? Vamos juntos? Ok. Veja bem, na página 315 nós temos uma relação de paisagens, fotografias, com alguns itens que vocês têm aí em cima. Me acompanhem no livro, eu não coloquei no slide porque não tem espaço, mas vocês têm a mesma imagem e os itens aí descritos, certo? O que é que vocês farão? Vocês vão colocar esses itens aí no quadro que nós temos abaixo, da fotografia A e a fotografia B, ok? Vocês já observaram bem as fotografias e vamos agora completar o quadro. Da fotografia A, como é que ficou? Falta de iluminação pública, ausência de coleta de lixo ou resíduos, falta de pavimentação ou é o mesmo que asfalto, não é? E na fotografia B, pavimentação na rua, coleta de lixo ou coleta de resíduos e a iluminação pública. São dois ambientes muito distintos, não é? Ok. Vamos lá? Seguindo na página 316. Olha só. A atividade aqui do livro está pedindo para você, com um colega, pesquisar em livros e revistas de internet uma paisagem de diferentes bairros. Escolha uma delas e responda as questões a seguir. Vocês não estão com os colegas, não é mesmo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer com a família, papai, mamãe e irmão, certo? Com os seus responsáveis. Então, vocês vão colocar aí a paisagem na letra A. Vocês vão colocar o que a paisagem mostra, quais são os elementos de outras épocas. Se sim, que elementos são estes, não é? Então, olha só. Eu, a professora, trouxe uma fotografia antiga da nossa cidade. Este daí é o antigo Cine Teatro Goiânia, que hoje é somente o Teatro Goiânia, que fica ali na Avenida Tocantins, no centro de Goiânia. É uma arquitetura que se chama arte-decor e uma construção bastante antiga aqui na nossa cidade. Eu trouxe essa fotografia. Vocês podem pesquisar outras fotografias. A resposta para estas questões da página 316, ela é pessoal, certo? Vocês podem observar a partir da fotografia que vocês procurarem e responderem as questões que aí estão, não é? A respeito da paisagem, se ela revela transformações ocorridas recentemente, sim ou não. A respeito de transformações recentes, se houve alguma transformação. Todas as questões a partir da fotografia ou da pesquisa da imagem que vocês fizerem, ok? Esta fotografia, eu trouxe uma fotografia antiga, de tempos antigos. É uma construção antiga, não é moderna, ou seja, não é de tempos atuais, certo? Então, seguindo, olha só, na página 317, nós temos aí algumas imagens, não é? De recipientes onde nós podemos colocar os lixos. Olha só, em seu dia a dia, vocês, seus familiares ou responsáveis, produzem diversos resíduos, não é? Diversas embalagens, não é? Lixo mesmo, nós estamos falando de lixo. Lixo sólido, que podem ser reciclados. Nós falamos já várias vezes e continuaremos falando desse assunto, porque é um assunto muito importante, certo? Então, com a ajuda de um adulto que mora com você, você vai classificar os resíduos que vocês geralmente descartam de acordo com suas respectivas lixeiras, com as lixeiras que vocês têm aí. A resposta é pessoal, mas nós temos aí a lixeira amarela, que significa que aqui você deve depositar os metais e a imagem que eu trouxe tem um exemplo de cada um. Existem vários outros tipos de resíduos ou embalagens que podem ser colocadas e devem ser colocadas, na verdade, nesses recipientes, ok? Então, a amarela metal, nessa roxinha ou azul, o papel, no verde é vidro e na vermelha é plástico. Na imagem que eu trouxe para vocês, ainda tem esse recipiente ou essa lixeira de cor marrom, onde nós podemos descartar também os lixos orgânicos. O que é o lixo orgânico, professora? São os restos de alimento, certo? Então, nós temos aí, nessa imagem, um exemplo de cada um desses resíduos que podem ser colocados aí nessas lixeiras. Existem vários outros tipos. Pensem a respeito de reciclar em casa. Se vocês não conseguem colocar uma lixeira para cada resíduo ou para cada embalagem, não há problema. Façam apenas uma, um saco grande ou um recipiente grande e coloquem ali naquele recipiente todas as embalagens, papelão, alumínio, vidro, papel, as garrafas pets, as latinhas de suco ou refrigerante. Toda semana, nós já dispomos desse serviço, hein? Lembra daquele caminhão de lixo que faz aquele barulhinho, um apitinho que passa toda semana? Vocês já devem ter ouvido essa buzininha, essa musiquinha aí pelo bairro. Nós temos esse serviço, então, é nossa obrigação, certo? É nossa obrigação e o nosso dever reciclar também. Então, junte aí todo o lixo. Observem qual é o dia que o caminhão do lixo reciclado passa no teu bairro, na tua rua e deixem lá no horário correto, no dia correto. Eu faço isso em casa. No meu bairro, o caminhão do lixo passa toda sexta-feira, às sete horas da manhã. Entendeu? Então, vamos fazer isso. É muito importante. Seguindo para a última página da nossa correção. Ok. Então, vamos reciclar. Agora, me acompanhem lá na página 318. Eu vou ler com vocês, tá? Vocês vão observar a fotografia, as fotografias a seguir. E vocês vão escrever quais são as atitudes a serem tomadas para evitar o desperdício de água e energia elétrica. Na primeira, nós temos uma menina escovando os dentes. Você pode fazer o quê? Fechar a torneira da pia enquanto estiver escovando os dentes. Ok? Na segunda imagem, olha só. Aproveite a luz do sol para não precisar acender as lâmpadas durante o dia. Ok? Na próxima, não acione a descarga do vaso sanitário sem necessidade. Ok? E na quarta e última imagem, apague a luz ao sair de um ambiente. Então, são estas, todas essas atitudes que você pode ter em tua casa para evitar o desperdício de água e energia elétrica aí. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Logo, logo nos veremos novamente. Ok? Cuidem-se. Beijinho. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.